...intolerância contra qualquer desvio de conduta. O Exército publicou hoje a lista de armas com venda permitida ao cidadão. Pistolas de calibre 9mm e .45, que eram de uso restrito, agora podem... E vamos a outras notícias pelo Brasil. Cada depois de prestar depoimento. O empresário egípcio que vive no Brasil e é procurado pelo FBI negou hoje qualquer... A Polícia Rodoviária Federal determinou que os radares móveis sejam recolhidos das estradas federais. A suspensão deve ficar em vigor até que as normas sobre fiscalização de velocidade sejam reavaliadas pelo Ministério da Infraestrutura. ...a atmosfera de liberou geral, não é? O governo ainda não sinalizou se vai sancionar na íntegra a lei de abuso de autoridade que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Juízes e procuradores estão fazendo pressão contra pontos desse texto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um dos processos da Operação Lava Jato contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, até que o plenário analise a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que exige autorização judicial nas ações baseadas em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido do... É o Lineu Castilho Martins, ex-funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio e acusado de corrupção nas obras do Estado. Ele alega ter sido investigado pelo COAF sem o aval da justiça. A assessoria do juiz do processo, Marcelo Bretas, e a da Lava Jato, no Rio, não se manifestaram sobre essa decisão. O navio de uma ONG espanhola com quase 150 africanos a bordo, chegou hoje à ilha italiana de Lampedusa, depois de passar duas semanas em alto mar. O governo da Itália, que não aceita receber os migrantes, autorizou o desembarque de apenas nove pessoas que precisam de cuidados médicos. Em instantes, lei aprovada em São Paulo permite à gestante a escolha entre parto normal e cesariana. Os bombeiros encontram um corpo de militar que foi arrastado por uma onda gigante em Arraial do Cabo do Rio. A gente volta já já. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que permite que a mulher possa optar entre o parto normal e a cesárea em hospitais públicos. É atualmente a recomendação do Ministério da Saúde é que a cesariana seja uma escolha do médico e só em caso de necessidade. Os bombeiros encontraram hoje o corpo de um militar que estava desaparecido desde o domingo no mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O corpo de André Felipe Vítica. E veja a seguir, alunos do ensino à distância já são maioria em cursos para a formação de professores. Os 50 anos de Woodstock, o mais famoso e influente festival de música de todos os tempos. Você vai ver já já. O estudo da ONG Todos pela Educação demonstra que em 7 anos mais do que dobrou o número de alunos em cursos superiores à distância para a formação de professores. Hoje, os estudantes do método chamado EAD já representam mais de 60% na graduação em pedagogia e em outras licenciaturas. O Ministério da Educação divulgou hoje uma cartilha com orientações sobre a nova política nacional de alfabetização. O governo defende o método fônico que associa símbolo e som para ensinar crianças e jovens. O governo de Israel barrou a entrada de duas deputadas dos Estados Unidos depois de sofrer pressão de Donald Trump. O evento musical histórico ficou conhecido como um marco do espírito do movimento rito. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.